Música 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 A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene Oca svece, vida nosi, um colas, ade Já na gostar, linda, veda, majka, um comade Já na colas, cada, sede, imota, su, dole A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene A do porquê na sala de, prava, rádosti vesene